Música 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 Aplausos 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 two Aplausos Aplausos Un centí no movement E o outro 21 pelado, e naquela última distância foi Vincent Kibruto. 46 segundos. Engeleta Mesta. Tirando ao grupo, Xem Onges. E tem o espalho número 19. Estão aqui. Aquestis atletas. O Mar Roig, a Llebre. E agora sim que deixa toda a mensola. O Palabéns, Barcelona. Aqui também é o arreco mundial. Se está o arreco holder. Colores. Quim magas. A disolução com o inglês vizjo mandador de Barcelona. Toradora da inglês vizjo mandador de Barcelona. Flores Kiblagán. Ela pediu a bola para o primeiro-legal. E, claro, a gente vai receber a segunda e a terceira para este final. E o novo veneno campeã por ano passado, o provo Kiblagán. A melhor cheiro porque já havia era a segunda, é, por suposto, a segunda segunda hora, Isabela Anderson. Então, Isabela Anderson trobou a linha da meta, e atenção da Renascença e Jéssica Augusto, com aquests 3 metros, a voltada da nossa terceira classificada, Jéssica Augusto, de Portugal, baixa de hora e onze minutos, e a quarta, Vicky, juntas, segunda, terceira e quarta. Simbora topa, a chegada da quarta da quarta, da quarta da home, assim, muito bem, esta, esta, a chegada da Anja Schmeyer. European Bronze Medal. Então, aqui estamos celebrando esta foto da família.